O número clonado é crescente, é comum e claro, você se pergunta, o meu número foi clonado e agora o que fazer? Sobre quais leis estou protegido? E para conversar um pouquinho sobre a gente, para responder esses questionamentos, a gente recebe agora o doutor Eduardo Dias, que é especialista em Direito Constitucional, membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Bom dia, doutor Eduardo, seja bem-vindo ao Notícias da Boa. Bom dia, Angela, bom dia a todos os telespectadores, eu agradeço muito a poder estar aqui hoje e esclarecer nesse assunto que é tão importante e que a gente tem percebido de forma muito ampla na nossa sociedade. Com certeza, a pergunta é, meu telefone foi clonado, eu estou protegida de alguma forma, tem alguma lei que me ampare? Porque o que a gente vê, o número foi clonado, eu tenho que me virar e conseguir outro número, ir atrás da polícia e tentar reaver alguma coisa, caso haja danos financeiros. Mas há alguma lei que regulamente isso? Sim, nós estamos amparados, protegidos, né, quando esse eventual dano acontece. Primeiramente, essas clonais, elas acontecem para as pessoas que clonam, geralmente eles buscam obter senhas ali do celular do clonado, né, certos dados para que eles possam tirar algum tipo de proveito financeiro. Então nós temos, sim, o próprio direito penal, o código penal que vai aí trazer essa questão do estelionato e a parte lesada, ela pode se dirigir até a autoridade policial para que seja investigado e apurado. No âmbito civil, no âmbito também consumerista, né, porque nós vamos ter uma relação de consumo, aí no caso a pessoa que tem o celular, ela tem aí uma ligação com o tipo de operadora. E essa operadora, ela deve prestar o serviço de forma mais eficiente possível, né, para que o consumidor, ele não possa sofrer aí essa invasão, esse dano aí por conta dessa clonagem. Então, se houve uma quebra, se houve uma falha nessa prestação de serviço, né, configura aí o próprio direito do consumidor, né, que vai trazer aí, principalmente no seu artigo 6º, né, a possibilidade de requerer eventuais danos, seja materiais ou morais, por causa aí dessa possível falha na prestação do serviço. Então, seja o consumidor, né, ou mesmo que não se configura uma relação de consumo, né, hoje nós temos atualmente a própria lei de proteção de dados, a pessoa, ela está, a pessoa que foi lesada, ela está, sim, amparada pelo direito. E como deve proceder com relação ao direito? Vai à delegacia e depois deve procurar um advogado? E esse advogado, quais são os primeiros passos que ele deve, que ele normalmente toma nesses casos? Isso, né, delegacia, né, se tiver uma delegacia, por exemplo, especializada, que aí é uma que trata especificamente de crimes digitais, né, eles têm inclusive relatado que, principalmente no período da pandemia, esses números triplicaram, né, Então, a gente viu aí muitos casos surgindo por conta dessa prática aí realizada por infratores. Do ponto de vista para requerer alguma possível indenização, a parte ela pode, né, se dirigir, buscar um advogado, para que ele possa aí entrar em uma ação e solicitar esse ressarcimento aí para o consumidor lesado. Então, ela tem vários meios, né. O próprio PROCON, né, Ministério Público, ele também recebe esse tipo de demandas, no caso aí relacionado ao consumidor, para que ele possa também atuar nessa proteção ao consumidor. Então, seja o Ministério Público, seja a autoridade policial, né, seja por meio do advogado, para tentar aí requerer um ressarcimento, a parte ela pode se valer de todos esses instrumentos para que ela possa fazer valer o seu direito. Ela pode, né, se dirigir a um advogado, seja particular, né, ou existe também a Defensoria Pública, que trabalha nessa parte também consumirista, com ações também de pessoas que envolvem baixa renda, e todos eles vão buscar aí os meios, né, cabíveis judiciais para poder, a parte, então, ver satisfeita aí o seu direito. Como essas empresas telefônicas, elas podem ser penalizadas, ou elas não podem ser penalizadas? Como funciona a tramitação desses processos? Bem, o processo, claro que pode ter um processo administrativo, né, também, junto aí às próprias operadoras, mas em caso de processo judicial, após aberto uma ação cível, né, geralmente vai ter as audiências. Algumas empresas, elas, inclusive, reconhecem já o possível dano ao consumidor, e eles, às vezes, levam uma proposta, né, para que ali possa a demanda ser resolvida. Caso não tenha essa proposta, aí, após as audiências, após todo o trâmite judicial, o juiz, ele pode dar uma sentença. Do ponto de vista penal, a autoridade policial, ela passa a investigar para apurar e prender aí os indivíduos que possam estar praticando, né, esse ato ilícito. Então, assim, tem vários tipos de procedimentos, né, aí a gente chama de esferas, né, então nós temos a esfera cível, né, onde a parte, ela vai tentar aí reaver o que perdeu, e tem também a esfera penal para que seja identificado o autor do fato delituoso, né, e devidamente punido. Então, seriam esses meios aí, esses procedimentos para poder chegar até essa pessoa que está praticando essa conagem. É, exatamente essa é a pergunta que eu ia fazer agora. Quais são os crimes que podem ser imputados no caso da identificação desses estelionatários? Isso. O que a gente mais percebe, principalmente o próprio estelionato, né, a pessoa, ela se passa aí, às vezes, por outra, às vezes, utilizando como ela vai roubar os dados, às vezes, utiliza até a foto, né, da própria pessoa que teve o celular clonado, e passa aí a falar com os contatos, a pedir dinheiro, e aqui é algo que me chama atenção, porque eu, principalmente nesse período pandêmico, né, como eu havia relatado, tive contato, assim, com muitas pessoas que passaram por esse problema, e ainda continua passando, porque estão tentando resolver, né, geralmente eu oriento a fazer logo um boletim de ocorrência, mas algo que me chama atenção é a rapidez, como acontece, geralmente, esse pedido aí de valores. Então, diante, geralmente a pessoa está muito apressada, né, pede ali, olha, deposita logo, se passando pela pessoa que teve o celular clonado, e algo que me chama atenção, essa rapidez, né, e o que que eu oriento nesse sentido? Nesses casos, às vezes, é bom até a própria pessoa que teve aí valores pedidos ligar, né, ou seja, é você mesmo, né, você está me solicitando com a tia, porque aí pode já sanar, né, se não for a pessoa, ela não vai atender, ou vai atender outra pessoa que não é ela, e você vai poder tirar essa dúvida e saber, né, que pode estar aí ocorrendo num golpe. Exatamente. Então, geralmente, o que eu percebo são atos em que eles buscam, né, porque a pessoa vê logo a foto, então, ah, é o fulano que está me pedindo, e aí ele vai fazer de tudo para depositar, mas nesses casos que alguém pediu dinheiro, que alguém solicitou, alguns dados pessoais seus, tente ligar, né, pare um pouquinho e tente ligar para a própria pessoa, né, você mesmo e tudo, então, é uma dica que eu dou que pode ajudar aí a pessoa não cair nessas armadilhas. É importante que estejamos todos atentos, porque esse tipo de golpe vem em todos os lados, e não só no telefone, né, em qualquer outra rede social. É, o que mais tem acontecido são contas de redes sociais que são roubadas, que nesse caso já não são contas clonadas, são contas roubadas, e são colocados vários produtos à venda, e eu conheço casos de gente que, de fato, foi lá e caiu nesse golpe, comprou achando, pagou achando que estava comprando o produto de um amigo, mais a questão de falta de atenção mesmo, falta de alguns cuidados, né, isso. Eu costumo dizer que nós vivemos uma sociedade da rapidez, né, então, as relações são rápidas, tudo é muito rápido, né, você está aqui, você manda uma mensagem, conversa já com a pessoa que está no outro lado do mundo, no Japão, como exemplo. É o mundo globalizado. E a atenção, às vezes, ela requer já o contrário, ela requer um pouco, né, de demora, um pouco de prudência, e às vezes é preciso, então, essa atenção, a atenção para que a gente possa, então, evitar esses golpes, né. Com certeza, porque a gente cai na tentação do consumo, achar um produto muito abaixo do valor de mercado, e ver que vem, a postagem vem de uma fonte que você confia, então, você fica mais suscetível a cair, por isso que é importante. Antes de qualquer compra, mesmo que de amigo, você para, reflete, tenha certeza que é aquele amigo que está oferecendo aquele produto. Exatamente, é por isso que, principalmente em épocas como Black Friday, né, acontece muito dessas situações, porque vão ter alguns tipos, e aí a gente sai do celular, de sites, né, que vão trazer, por exemplo, informações. Você tem um minuto para comprar esse produto, e aí você fica, meu Deus, se eu clicar aqui, eu vou comprar e tudo. Então, cuidado, né, com às vezes esses sites que prometem essa questão aí de um minuto que você tem para comprar essa promoção, às vezes você clica e ali pode estar baixando o vírus para o seu computador. Então, sempre é bom pesquisar a procedência, a procedência do site. Hoje o próprio Procon, ele traz uma lista de sites que são confiáveis para ter essas relações comerciais pela internet, evitar, e aqui eu já saio um pouco até da minha área, né, do direito, mas lendo eu vejo que os especialistas nessa parte do mundo digital, sempre eles falam evitar passar senhas, fazer cadastros em Wi-Fi públicas. Então, se você vai fazer uma relação comercial pela internet, é preferível que você tente utilizar aí uma rede privada da internet, né. Não é confiável você passar, por exemplo, em redes de Wi-Fi públicas, informações pessoais suas, ou fazer alguma compra onde vai ficar o seu cadastro de informações e cartão de crédito, porque aí pode ter algum vírus e aí levar algum golpe, né. Então, é atenção, né. Acho que um dos principais pontos para evitar essas armadilhas é a atenção. E, como eu citei, né, Black Friday é um período em que a gente percebe muito isso em sites, né, de compras, mas existem também sites confiáveis, né, sites muito seguros. E é sempre interessante, antes de efetuar qualquer compra, fazer uma pesquisa, né. Pesquisar a procedência do site, ver quem já comprou, né. É possível achar na internet todas essas informações. Com certeza. E olha só, mudando um pouco de assunto, mas dentro desse mesmo assunto de questão de dados. Essa semana, na segunda-feira, o próprio Mercado Livre anunciou que dados de cerca de 300 mil clientes foram vazados. Em casos como esse, em caso que haja um prejuízo ao consumidor, a esse cliente do Mercado Livre, de alguma forma, o Mercado Livre, ele pode ser responsabilizado por esse vazamento de dados? Pode, sim. E, geralmente, essas empresas, elas, já, como eu falei, né, elas podem até fazer algum tipo de acordo, né. Hoje, também, existe essa chamada, digamos, métodos extrajudiciais, para a resolução de algum conflito nesse sentido, mas a própria lei geral de proteção de dados, né, e aí, conjuntamente com a Constituição, que vai proteger o que? A honra, a imagem desses consumidores, eles vão trazer aí, então, essas regras que são direitos fundamentais, né. Então, elas podem sofrer sanções como multas, né, Elas podem sofrer sanções no âmbito judicial, né, por meio de uma sentença, né, obrigando ela a pagar o consumidor aí possíveis danos morais. Então, sempre quando há aí uma falha na prestação de serviço, dessa relação entre consumidor e fornecedor, e aqui nós temos que pensar que, via de regra, o fornecedor, ele tem todo um aparato, ele tem todo o poderio econômico, quando, né, abre um tipo de empresa, principalmente de grande porte, como essa empresa, ela deve ter o máximo de zelo para, justamente, evitar que aconteça isso, né, exposição desses dados, que são muito importantes. Então, eu acho até interessante, né, o PIX, ele tem várias modalidades ali. Então, tem um CPF, tem um celular, tem um e-mail. Eu, por exemplo, eu criei um e-mail, né, é uma chave de PIX. Então, qualquer relação, eu dou esse e-mail que eu criei próprio para o PIX. Às vezes, eu não aconselho muito, por exemplo, a passar o seu CPF para a pessoa que você não conhece. Então, pode utilizar o PIX como uma chave, ou o CPF como uma chave PIX, sim, né, mas faça para pessoas conhecidas, conhecidas quando você for fazer alguma relação, né, com o que você achar seguro. Mas é um documento muito importante. Então, às vezes, é preferível criar um e-mail só para isso. E pode passar, por exemplo, vai fazer uma compra, uma longe, você não conhece. Pronto, você passa lá essa outra chave para evitar aí certos acessos aos seus cadastros, né. Então, são esses pequenos detalhes que podem fazer grandes diferenças. Com certeza. Eu acho importante que você, telespectador, você ouvinte, esteja consciente dos seus direitos para caso, no caso de se sentir lesado, saber exatamente de que forma proceder. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por vir participar conosco e tirar essas dúvidas. Se você tiver algum conselho, alguma dica para deixar agora para a nossa audiência, fique à vontade. Eu que agradeço o espaço. Mais uma vez, desejo um ótimo dia a todos que estão aqui nos assistindo. Eu tenho aqui, para encerrar, uma notícia boa, inclusive, para vocês. Porque a Uninassal, a universidade aqui em Teresina, ela tem um núcleo de práticas jurídicas, que fica ali na Avenida João XXIII, onde ela tem profissionais, juntamente com seus alunos, que fazem esse tipo de orientação jurídica, principalmente nessas questões que envolvem também o direito do consumidor. E o telefone de lá é 3133-2616. Então, todas essas... Se você quer uma orientação jurídica, teve, de repente, o número clonado, você pode ir lá e vai receber. Toda a orientação é gratuito, é aberto para a comunidade. Você vai receber toda a orientação para que você possa resolver o seu conflito da melhor forma possível. Bom dia para você, boa semana.